O interessante seria sempre ter um script pronto teu, que você lê, relê várias vezes aquele script, para na hora que o paciente chega e o paciente é novo, você tem aquele script formado. Eu já tenho um script formado na minha cabeça, está decorado. Então, quando o paciente chega e é novo, eu falo aquele script do que a gente vai fazer. Esse é o script inicial, tá? Cada paciente vai variar o sintoma dele para depois você explicar outras questões. Mas o script inicial seria interessante, que o script é um texto inicial, sobre o que você trabalha, sobre as técnicas que você usa e aí abordando talvez. Então existe o trauma físico, o trauma tóxico, o trauma emocional. Hoje talvez eu não trabalhe com traumas físicos e tóxicos, mas eu trabalho com traumas emocionais. Então você veio aqui para a gente analisar esse contexto. Eu vou abordar se tem alguma emoção, se tem algum trauma, algum conflito que você viveu que te trouxe esse sintoma.